Ouçam o que Dadá disse ao Coronel Zé Rufino em seu leito de morte sobre o fim de Corisco o seu ex-marido. Sei que o Zé Rufino diz por aí que matou meu marido Corisco em combate, mas isso não é verdade. Ele foi assassinado, foi tocaia, eu estava lá, lutei, atirei. Qualquer dia desses, vou a casa de Zé Rufino para lhe falar umas coisas que precisam ser ditas, mas também para lhe agradecer por ele não ter deixado os seus homens me matarem. Aquilo não era soldados, eram cães, lobos ou coisa parecida. Os satanás queriam me sangrar de qualquer jeito, eu estava deitada, ferida na perna, e os malditos queriam acabar comigo, por isso acho bem feito que o Corisco tenha matado centenas desses cães. Hoje eu agradeço ao Zé Rufino que não deixou os soldados acabarem comigo, Rufino sim, foi um homem correto e justo, pelo menos para comigo eu posso dizer, mas não matar um Corisco em batalha foi tocaia. No dia 31 de maio de 1968, em Jeremoabo, ao norte da Bahia, em uma rua Lamacenta, em uma pequena casa humilde, ali morava José Osório de Faria, o famoso tenente Zé Rufino, que se aposentou como coronel, último posto da polícia militar no Brasil. Zé Rufino estava enfermo, acamado, por conta dos quatro infartes que ele sofreu. Seu coração já estava quase parando, a sua morte era questão de tempo, já dizia os médicos que o atenderam. Ele veste uma roupa melhor, pois recebeu uma carta contando que Sérgia, da Silva Chagas, a Dadá, mulher de Corisco, vem visitá-lo, não para reclamar da tocaia que fizeram para Corisco, mas para lhe agradecer por tê-la deixado viva. Toda cidade já sabe que a mulher de Corisco vem para a cidade. Já se ajuntava a multidão em redor da casa de Zé Rufino, pois até hoje, desde os tempos do Cagaço, a notícia boa ou ruim se espalha que nem pólvora acesa no mato seco. Todos sabem também que Dadá, a ex-mulher de Corisco, vem lhe dizer, pois Dadá é uma mulher muito espirituosa, não leva roupa suja para casa. Apesar de saber que Dadá vinha lhe dizer palavras duras, Zé Rufino aceitou a visita da ex-cangaceira, que tomou um tiro de fuzil na perna e teve que ser amputada, pois a gangrena se iniciava. Mas a visita, que deveria ser de troca de farpas com palavras duras e acusações mútua, foi uma conversa morna, mas amigável. Teve até abraços, coisa que na época do Cangaço, ninguém imaginaria um abraço de uma cangaceira com um militar volante. Foi um alívio para Zé Rufino, um homem já perto do fim. Com lágrimas nos olhos, talvez Zé Rufino mostrasse um pouco de arrependimento de algo que fez no passado. E sua consciência o acusava, mas a vida é assim mesmo. Sempre nos arrependemos de alguma coisa no passado. Chega também para conversar com Dadá, um homem alto, fardado e pergunta É você mesmo, Dadá? E os dois se cumprimentam e se abraçam. Zé Rufino demonstra um sorriso, a sua satisfação. É Zé Rochão, soldado de Zé Rufino, que participou no confronto que vitimou o Corisco. Nesse momento chega mais gente querendo ver Dadá, a cangaceira mulher de Corisco. Eram vizinhos e amigos de Zé Rufino, mas ninguém veio com pedra na mão. Todos vieram em paz. Só estavam curiosos para verem de perto, pela primeira vez, a cangaceira companheira do grande Corisco. Zé Rufino se derramava em emoções, em lágrimas que turvava-lhe a vista. Enxugava suas lágrimas com um velho lenço, mas logo brotava mais lágrimas nos seus olhos. E um dos maiores líderes do cangaço, mas agora era um velho doente com os olhos baços pela velhice. Em uma conversa com Dadá, o ex-soldado da polícia militar volante de Pernambuco, o Zé Rochão, disse que não queria matar Corisco. E Dadá lhe pergunta, por que ele entrou para a polícia? Porque eu tinha muito medo de morrer, sabe? Não queria perder a vida tão jovem. Tinha medo da polícia, tinha medo dos cangaceiros. E por que meus parentes acoitaram a Lampião? Se eu ajudasse o Lampião, eu apanhava da polícia. Se não ajudasse o Lampião, ele poderia me matar. Eu estava num beco sem saída. Então, eu me decidi me tornar um volante. Uma vez há muito tempo, o Lampião me chamou para ir com ele, para eu me tornar cangaceiro. Eu disse que ia pensar, mas entrei para a polícia, pois não queria perder o contato com a minha família. Nunca imaginei morar longe da minha mãe e de meu velho pai. Zé Rupino estava sereno. Não estava alegre e nem triste. E de repente, Zé Rupino se assusta. Quando um repórter mete a mão na maleta para retirar um rolo de filme fotográfico, Zé Rupino depressa, passa a mão em um revólver 32, debaixo de seu travesseiro e aponta para o repórter, pensando ser este estar disfarçado para lhe matar. Pois sabia que tinha muitos fanáticos admiradores de Curisco, que não pensaria duas vezes para dar um pipoco na cara de quem o matou. Então, todos se afastam. Quando Rupino percebeu que o repórter estava se tremendo de medo, só iria pegar apenas material de entrevistas, câmaras, microfones, gravadores. Rupino disse que se assombrou, porque nesses 30 anos após o fim do cangaço, não teve sossego na vida. Pois esperava a qualquer momento um filho de Curisco, ou alguém de sua família, ou um admirador de Curisco, para vingar o fim do segundo maior cangaceiro da história. A esposa de Zé Rupino disse que às vezes seu marido ouvia barulhos no quintal e metia tiro no escuro. estava muito nervoso e preocupado. Ele criou um fantasma que não existe, quer dizer, às vezes existe e a gente não sabe, mas se não aconteceu nada até agora, daqui para frente não vai acontecer nada, eu creio. Zé Rupino, há três anos, teve o primeiro infarte, por conta de uma discursão com um soldado. De lá para cá teve mais três infartes, e só tem piorado. Não sei se ele aguenta outro infarte não, mas está tomando remédios da farmácia e do mato? Deus é quem sabe a sua hora, né? Disse a esposa de Zé Rupino, a dona Maria de Lourdes, considerado por todos como uma boa pessoa, humilde e zelosa com a sua família, além de ser caridosa. Bom, agora já estava na hora de Zé Rupino e Dadá, de Curisco, começarem uma prosa. Então Zé Rupino olha para a muleta de Dadá, sentada à beira de sua cama, e dá outra olhada para o filho dela, com Curisco, o Silvio, o fantasma que Zé Rupino criou em sua cabeça, e disse, Dadá, você nasceu errada, mulher. Era para tu ter nascido um homem, porque em muitos lugares no sertão, onde eu passei, cansei de escutar que tu era a única mulher que Curisco obedicia a ordem, sem chiar. Você tinha mais nome que Lampião, pode acreditar no que eu te falo, Dadá, eu te juro. Estou no fim, mas antes da minha partida, eu queria lhe dizer isso. Você se alembra quando eu gritei, se entrega, Curisco, que eu lhe agaranto a vida, Dadá disse. Me alembro sim, e hoje o motivo dessa visita, era em primeiro lugar, te pedir desculpas pelas pragas que eu já te mandei. Hoje, com a velhice, a gente acumula experiência, e a sabedoria divina sopra mais em nossos ouvidos, não posso te julgar por ser um policial que combatia o crime, mas convenhamos que seus colegas policiais eram mais criminosos do que os cangaceiros. Meu marido Corisco não era flor que se cheirasse, fez muita besteira na vida. Eu tentava lhe abrir os olhos, para parar de andar bêbado e assaltando pobres e inocentes. Mas ele nunca me ouviu, e deu no que deu. Mas eu sei que tenho uma dívida com você, Zé Rufino, e te agradeço do fundo do meu coração por ter me salvada das mãos daqueles cães raivosos que queriam beber o meu sangue. Mas você se impôs como chefe que era e não permitiu que acabassem comigo. Jamais conseguirei pagar tamanha dívida, então peço a Deus que ilumine os seus caminhos, e quando fizer a passagem, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Zé Rufino disse a Dadá, Então Dadá, quero dizer ao seu filho Silvio, um homem feito, que eu não queria matar Corisco. Eu disse a ele que a garantia a sua vida, mas ele não aceitou, preferiu morrer, e sabia que ia morrer, pois com o experimento que teve, não conseguia mais atirar com seu rifle. Eu sabia disso, mas ele correu, e tivemos que atirar. Você se alembra que eu levei vocês dois para o hospital. Os médicos te trataram, porque não era considerada uma pessoa cangaceira, era mulher de cangaceiro, por isso foi operada, está sem uma perna, porque foi necessário amputar, ou morreria. Recebo seu agradecimento, com muita satisfação, e lamento que os médicos deixaram Corisco morrer na língua, sem medicamento. Quando eu subi dixo, Corisco já estava morto, em um quarto, mas eu mandei prender os dois médicos, pode procurar, que você vai encontrar a prisão deles. E você estava sem a perna, em outro quarto. Sei que não fui boa pessoa, sendo militar, mas procurei agir, no máximo, dentro da justiça, porque foi assim, que eu aprendi, com os meus velhos pais, que Deus os tem. Se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, fiquem na paz, juízo em cabroeira, por quê? Ha ha ha, porque eu fui! Fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!